Música Chega o fim do ano e começa a maratona de matrículas e rematrículas nas escolas. Mas com a crise, muitos pais têm pensado bem na hora de matricular os filhos na rede de ensino particular. É que os preços das mensalidades têm pesado cada vez mais no orçamento familiar. E foi para não comprometer o quadro financeiro que, no ano passado, a Alexandra tirou o IAM da rede particular e o matriculou na rede pública de ensino. A escola particular acaba te exigindo mais gastos, porque existe toda aquela despesa extra de uma festinha. Então você acaba tendo que contribuir, fora o lanchinho, que você não pode estar mandando qualquer coisa. Então, infelizmente, isso me afetou bastante. A crise também afetou as instituições particulares desde 2015. Este diretor de uma renomada escola privada de Manaus sentiu um impacto maior esse ano. A queda na procura por vagas na escola chegou a quase 50%. E temos percebido, realmente, que neste ano, em relação, por exemplo, ao ano passado, a procura de alunos novos pela instituição diminuiu. Nós temos, fazendo essa comparação de um ano com o outro, em torno de 40% a menos de procura de novos alunos. A Alexandra diz que eliminou mais de R$ 6 mil em despesas escolares por ano. Ela teve que economizar para equilibrar as contas e pretende investir em cursos para o IAM. Eu já estou fazendo uma avaliação de custos para 2018 e a minha pretensão é pô-lo num cursinho de inglês, para que ele possa continuar e ter um futuro melhor. É o que eu posso oferecer. Infelizmente, o colégio particular, quanto mais se passa, mais caro se torna. Enquanto que os pais vêm economizando, as escolas particulares têm feito de tudo para segurar os alunos. Mas, a cada ano, precisam reajustar as mensalidades para manter o equilíbrio das contas. Este ano, por exemplo, o nosso índice girou em torno de 5,5%. Baseado na nossa planilha de custos, que considera a previsão de reajuste dos professores, salarial do ano que vem, a introdução de novos projetos pedagógicos. Mas, é claro, precisamos ter uma preocupação com a possibilidade, a condição financeira das famílias de arcar com esse investimento. Legenda Adriana Zanotto